Sejam bem-vindos a mais um vídeo live, mano, então, mano, hoje vocês tem que aprender esse bug aqui da Shinaldo aqui, mais o nosso queridíssimo Son Goku, que é o quê, mano? Consiste em a gente se transformar, né, mano, cês tão ligado? Eu vou ter que fazer isso no videogame mesmo, não tem o que fazer, mano, eu vou ter que arriscar e ver se consigo fazer. Cara, isso daqui, mano, tá nível missão impossível, mano, aqui é missão hardcore já, mano, é hardcore já o negócio. No videogame é um pouquinho mais difícil, cara, do que eu tô acostumado. Eu vou testar com isso daqui, ó. Caraca, o que tá dando bicho, mano? Parece que tá fazendo uma cumba, esse bicho aqui. Não, não, já foi errado, já foi errado, calma lá, calma lá. Espera voltar aí. É até que bem simples, mano, consiste em você apertar Z e apertar a defesa C bem rápido, tanto o Shinaldo que o quanto o cachado. Esse cachado ainda vai funcionar, mas é pra tá funcionando ainda. É complicado, é fácil funcionar aqui, ó, aí ele se atrasa, cara. Eu vou tentar encontrar ele mesmo, cara. Se lasque, mano. Ó, deu certo. Caraca, mano, de primeira. Ah, de primeira. Você é louco, mano. É o que mais faz na plataforma que você tá, né? No caso, aquela que você sempre joga. Ó, aí você vai, aperta B e fica assim, ó. Até a hora que eu pareci selo de mão de novo, cara. Entendeu? Isso dá pra ver ver. A hora que você tá junto, você continuar com selo de mão aí na tua tela, porque quer dizer que tá funcionando. Normalmente, mano. Eu vou ver se eu funciono também no mobile, cara, porque no PC vocês já viram que eu testei bastante. Mas aqui, cara, é você fazer o seguinte. Pro videogame, você apertar o LT, no caso, o defesa, né? Você aperta, ó. Você tem que mirar aqui. Você vai apertar B. Ó, primeiro vai o B. Depois você troca o dedão direto pro X já. Que nem um louco, ó. Vai o B. Aí, ó. Você viu? É B. Tá cabido e dama. Aí, depois, você passa pro X. Na hora que você passar pro X, cara, você aperta. Essa metralha, ó. LT, que é o defesa, mais o X. Aí vai funcionar. Fica assim, ó. Tem que ser muito rápido. Depois eu vou tentar fazer no mobile também, mano. Vou ver se eu boto nesse vídeo o mobile também. Pra vocês verem aí. Mesmo eu quero mesmo testar essa dificuldade aí, cara, no mobile. Mobile se lascando, né? Que sempre... Sempre que geralmente acontece, né, mano? O pessoal fala, ah, mano, como é que funciona o mobile? Ah, e como é que funciona no PC? Então, é assim. No PC, é bem simples. Z, você aperta Z, metralha o lado direito do mouse, botão direito, mais o C. Ao mesmo tempo, você fica assim, ó. É lógico que no videogame você tá no direito, não responde tão rápido, porque o teclado e o mouse no videogame vão ter esse delay pra responder, cara. Não é o que acontece no controle, porque é nativo. A mesma coisa acontece no mobile, cara. Se você botar no celular com teclado e mouse, ele tem esse delay, cara, pra fazer esse tipo de bug. Então, é. Só que o maior erro, mano, do pessoal, é confundir a letra. Dei, e a gente confunde, mano. Você fala, você tipo assim, apertar C, o cara vai e aperta X, mano. O cara acaba apertando sem querer. Isso também acaba acontecendo. Eu vou mostrar pra vocês no mobile agora, mano. Vamos lá pro mobile. E depois, pro... Pro PC não tem mais o que fazer, né, cara? Eu não tô com o teclado aqui. Mas vamos lá pro mobile, então. Paramos, né, mano? A gente ia parado lá na maravilhosa... Na maravilhosa hora, né, mano? Que a gente usaria pra fazer o bug no celular. Então, já tô aqui no mobile, né, mano? Pra fazer esse bugzinho aí, mano. Agora temos aqui o Z. Aparece aqui o Guard e o C. Vai ser um pouquinho mais complicado do que eu esperava, né, mano? Já que... Não sei se dá pra botar pra cá. Não, não. Acho que não, né? Deixa eu ver se dá pra customizar. Acho que não dá pra customizar. Não, né? Não, não dá pra customizar. É meio ruim, mano. Tá muito longe. Mas tá um ROM lá. Z, guarde-se. 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 Não, realmente não consegui, cara. É que... É bem complicadinho, mano, no celular. Já que os dedos não alcançam, né, mano? Não é que os dedos não alcançam. É que... O que eu posso dizer... É que... É muito pequenininho, mano. Calma lá. Não foi de novo. É, realmente, mano. É... É bem chato de fazer no celular, cara. E o que não ajuda é a tela pequena, né? Os mobiles sempre se laçam, no final das contas, né? O bug é bom, mano. Mas pra fazer no mobile... Aí, foi, foi, foi. Foi de última. Caraca, o celular já tá assando. Nossa, mano. Foi de última aí. Mas usa assim, cara. E o que você vai fazer? Vai botar um dedo aí... Vai usar os outros dois... Vai usar um dedo no Z... E um no guard... Esse mesmo do Z vai provar só pro guard... E vai apertar o C. Entendeu? É assim, mais ou menos, que funciona, né, cara? Que eu testei e funcionou. Então, tá aí, mano. A prova disso, mano. Vou fazer. Fazer suas loucuras, né? Então, muito obrigado. Se assiste o vídeo até aqui, mano. Que deixe o like no canal. E é isso, mano. Até a próxima. E aí, mano.